Música Boa noite, Rio Grande do Sul, são 8 horas e 19 minutos. Está começando a edição de hoje do Outras Palavras na RDC-TV, canais 24 e 524 da NET e em todas as plataformas digitais. O nosso convidado de hoje se considera um porto-alegrense genuíno. Ele é cantor, compositor, multi-instrumentista, arranjador e produtor musical. Está comemorando bodas de prata com a arte e com a música, 25 anos de atuação e 20 já no trabalho autoral. Estamos recebendo no estúdio do Outras Palavras na RDC-TV, Rafael Brasil. Boa noite, Rafael. Boa noite, que prazer. Muito obrigado. Obrigado por estar aqui hoje. Eu que sou teu telespectador, sempre acompanhando, sempre que possível, claro. E, pô, estou muito feliz e honrado de estar aqui. Ah, que bom. E essa agenda tão movimentada que, aliás, lhe dá a oportunidade de visitar um bocado a RDC-TV, porque eu já lhe vi em outros espaços aqui. Eu estive aqui com o teu colega, Fabiano Brasil, com o Cadu também. E sempre um prazer, né? E muito feliz com esse novo espaço, né? Pra gente poder falar da nossa história, do nosso trabalho. O Rafael Brasil é um músico e um artista porto-alegrense que eu conheci já há muito tempo, né? Que Porto Alegre conhece, aplaude. E quem visita a capital do estado também, em tantos locais da nossa cidade, né? Tocando, que tem um trabalho autoral bacana, que tem hoje um estúdio que recebe convidados, que produz... Até o estúdio do Rafa, lá, que é um projeto que eu criei, graças a essas tecnologias todas que nós temos hoje em dia, e acesso a equipamentos, né? Que nos possibilita fazer o que eu fiz, que é um programa de entrevista também, só que só pra internet. Sim. No meu canal do YouTube, lá, estúdio do Rafa.com. Como é que você organizou esse estúdio? Foi uma estrutura pra... Minha história com estúdio, ela é... Quando eu comecei a gravar, tinha um pouco de estúdios em Porto Alegre. E esse universo sempre me atraiu muito. Eu sou um cara fascinado por essa parte aí. Às vezes, quando eu tô finalizando um disco, começa a já me dar uma tristeza, porque, pô, eu vou terminar. E o processo de gravação, esse cotidiano do estúdio, capital, som, depois mixar e ouvir, fazer de novo, ficar em função é uma coisa que eu adoro fazer. E, claro, essa... Graças à questão do computador, das gravações começarem a usar a tecnologia digital, fez com que esse equipamento barateasse, né? Através do computador. E daí, quando eu comprei um computador, comprei uma plaga de som, eu comecei a fazer as minhas produções. E, com o tempo, o estúdio foi crescendo com os anos, né? E foi nesse estúdio a gravação do DVD também, Rafa? Não, foi aqui no... Eu fiz um... É o seu primeiro DVD, né? É o meu primeiro DVD. É o Quando Me Encontrar, né? É... Canto Canções de Amor. Canto Canções de Amor. Quando Me Encontrar é a primeira faixa. Estão todos convidados a assistir. Tá no YouTube lá. Ah. É só procurar Rafael Brasil, canto Canções de Amor. E... Como eu já venho editando vídeos e trabalhando com áudio, eu precisava captar... Eu já estava com essa ideia de gravar o DVD num lugar controlado, que seria, no caso, um estúdio, onde a gente pudesse controlar a luz e o som de uma forma bem confortável e que tivesse toda a estrutura. E o estúdio Soma, aqui em Porto Alegre, é um estúdio maravilhoso, porque tem uma sala grande. Esse projeto estava dentro da minha cabeça, eu chegava a ver as imagens do DVD acontecendo. Aí, quando surgiu a oportunidade, eu ganhei um patrocínio de um fã. Opa! É, um patrocínio mesmo, uma ajuda financeira. Quando veio essa oportunidade, eu digo, não, mas o projeto já está na minha cabeça, é só executar. Aí eu fiz isso, eu fui nesse estúdio, captei o áudio e o vídeo e finalizei no meu estúdio. Que é a parte, no final, é a parte que dá mais trabalho, né? São cantos e canções de amor e eu puxei, puxa, puxei a primeira faixa aqui para titular o DVD. Quando me encontrar, quando é que ela te encontra? Ou nós todos temos momentos diferentes de encontros e desencontros? É, eu acho que cada mundo tem o seu momento, né? E o meu trabalho, a minha composição, ela sempre foi romântica, né? Sempre falei dessas coisas, dos encontros e desencontros da nossa vida amorosa. Hoje em dia, já pai de família com filho, eu falo também um pouco do amor de pai para filho. Daí eu começo a mudar um pouco o foco. Mas o principal, da matéria da composição, sempre foi as relações, né? Muitas músicas falam de histórias pessoais, mas também tem umas que contam histórias de pessoas próximas, que eu acho bonita, assim, isso aqui não é uma música bacana. E de sonhos também, Rafa? Os sonhos têm cores? Que cores têm os seus sonhos? Alguns são coloridos. Quando me encontrar, ela é muito especial, porque essa música, eu sonhei com ela, com o Emílio Santiago cantando essa música. Ele estava todo de branco cantando essa música. E eu acordei no meio da noite, assim, de... Ah, olha só que música linda! Comecei a tocar a música, porque eu acordei e não esqueci a música. Emílio era fantástico, né? Aí eu disse, imagina o Emílio Santiago cantando com aquela voz, né? Deixar, aquela coisa de voz encorpada que ele tinha. E daí, quando eu vi, eu tinha metade da música, assim, né? Ali, disponível, eu resolvi concluir que deu origem, né? O quando me encontrar. Emílio era um cantor fantástico, era um cruner, e que trabalhou muito na noite, né? De certa forma, também trilhou o seu caminho, né? É, a noite, a noite, a minha história, ela é muito interessante, porque quando eu resolvi trabalhar com música, não sabia, porque a minha família não tem tradição de músicos, né? Eu não sabia que havia uma possibilidade de viver de música. Ainda mais em Porto Alegre, porque as histórias de artistas que a gente sempre acaba recebendo é através de histórias de TV, né? E filmes que tu fica ali sonhando com aquelas coisas todas. Mas aquilo sempre é muito distante, né? E tu não consegue transferir aquele sonho para a tua realidade. Pô, daí tu, pô, mas eu moro em Porto Alegre, aí tu sai para a rua, vai caminhar na CIS Brasil, no Parcão, você fala, não, mas vem cá. Essa realidade não se encaixa com aquele sonho do filme que tu assistiu, de algum documentário, fica tudo tão distante. Até realizar, tem uma estrada, né, Rafa? E aí, quando eu comecei a estudar guitarra, eu sempre gostei muito de tocar, eu costumo dizer que eu tenho até uma necessidade física de tocar, e acho que essa é uma característica muito peculiar minha e de muitos músicos que se identificam, né? De precisar tocar. Eu, quando eu não tinha uma agenda lotada, eu tocava em casa, eu montava o meu equipamento e eu não estava tocando, porque eu gostava daquele, daquele, daquela prática, e o meu corpo precisa tocar, eu preciso tocar. Então, eu fazia muito isso. E eles, pô, eu tenho que, de alguma forma, unir esse meu prazer e minha necessidade ao ofício, né, transformar isso em algo que dê algum tipo de remuneração, já que eu quero viver de música. E a noite foi o lugar que se apresentou, me oferecendo essas condições de tocar várias vezes, de tocar bastante tempo e de tocar em Porto Alegre, que é a parte que acho que é mais importante, né, dessa situação toda. Aí, com a noite, aí nós temos a aurora e a aurora é a flor do sol, uma conceituação assertiva com certeza. Hoje, qual seria a sua flor do sol, Rafa? A flor do sol, a minha família, minha família, minha esposa e meus filhos, com certeza. Nossa, é o que me ilumina, que me dá combustível, né, pra continuar. Porque a carreira de música, não é uma carreira fácil, né, é um dia de cada vez que a gente tá sempre buscando, sempre criando projetos novos e tendo que sempre se superar, né, romper barreiras, são muitos desafios. Toda vez que tu saiba tocar é sempre um desafio. Mas, senhor, eu lhe conheço há algum tempo e sempre lhe percebi, tratando tudo com desejo e na busca de liberdade, liberdade política, liberdade do indivíduo, da expressão. A liberdade na arte, porque o músico que começa a sua carreira tocando exclusivamente na noite, ele não tem tanta liberdade, digamos assim, porque quem está em determinados locais nem sempre está tão disposto e tão receptivo ao trabalho autoral, né. E aí você se obriga a fazer um repertório já consagrado, enfim. Mas tu sabe, a questão da minha composição, compor é uma coisa meio que... tu não controla, né. As músicas vêm na tua cabeça e tu põe aquilo em prática. Então, não é algo que tu tenha... Até nos últimos tempos eu não tenho dado muita atenção pro lado de compositor e ouvido muito esses anseios, né. Mas as melodias vêm, as letras vêm. E o amor? Você trata o amor como verbo, mas também de forma substantiva e superlativa. O que te faz amar tanto assim? Eu acho fascinante o amor porque é uma coisa que faz parte da essência humana. Quem não ama não vive. Tudo é o amor, né. O amor à profissão, o amor à vida, o amor a si mesmo. Então, eu acho que essa é a base do ser humano. Quando eu canto e falo disso, eu estou me comunicando com todo mundo, sem distinção. Algumas pessoas até meio que fogem ou fazem um pouco de... Ficam meio duras assim. É, mas daqui um pouco me chamam no cantinho e... Não, pois é, aquela letra foi muito legal aqui. Eu já passei várias vezes por essa situação. A gente vai continuar conversando, mas vamos agora pra um intervalo. Indo para o intervalo, trazendo um pouco do estúdio do Rafa. Quando você recebe o Zé Caradipia. Foi um dos bons momentos. Vamos lá. Sei que sou uma pessoa boa Sempre dou de mim o melhor que tenho pra dar E quero fazer com você um par Para cantar, para dançar Aqui em todo lugar Trazendo alegria Trazendo amizade Muita luz e calor Paz e novidade Trazendo alegria Trazendo amizade Muita luz e calor Paz e novidade Sei que o ar Que o mar Não dá pra peixe Mas sempre há um jeito De a gente pescar Coisas como o amor Coisas como o amor Que nunca morre O que nos dá o gás Para continuar Trazendo alegria Trazendo amizade Muita luz e calor Paz e novidade Paz e novidade Trazendo alegria Trazendo amizade Estamos de volta Para o segundo bloco do Outras Palavras Recebendo hoje o músico, cantor, compositor, instrumentista Rafael Brasil Rafael, você tem um vínculo... Estou muito feliz de estar aqui Para deixar isso registrado Pode ter certeza que todos nós e a equipe também de receber A gente estava dizendo que você é tranquilo Tem uma leveza Mas claro que o estúdio do Rafa também Ele dá essa boa experiência E a noite também A sucessiva Não foi sempre assim Porque esses tempos eu estava conversando com um amigo meu Até em Caco Xavier Eu comecei a tocar na noite com ele Hoje ele está morando em Pelotas Um abraço se estiver me assistindo Pelotas assiste a RDC TV E eu caí ali na noite Acompanhando pessoas que já tocavam há muitos anos A maioria dos hits da noite eu não conhecia Eu não conhecia Casinha de Sapê Eu não conhecia Andanças Que é um clássico da noite Hoje todo mundo canta junto E foi assim um novo universo que se mostrou E que eu me encantei Me encantei mesmo Nesses dias eu estava conversando com ele Falando sobre o meu trabalho Sobre carreira Essa coisa toda E eu cheguei à conclusão Que a minha maior dificuldade como artista Sempre foi essa coisa de ser tímido Porque o que me faz ser Ter um trabalho autoral Cantar voz e violão E me colocar na frente É o prazer de tocar Esse é o grande combustível Agora quando eu tenho que ser o artista Aquela coisa que o Jô Soares O Jô Soares sempre comentava O pessoal diz que eu sou exibido Mas o artista tem que ser exibido Como é que tu vai subir num palco E cantar pra uma plateia Se tu não é um cara exibido E esse sempre foi o meu problema Porque eu não sou um cara exibido Mas eu preciso me expor Pra exercer o trabalho Porque o Jair Rodrigues Que contava que aquela super energia Que ele tinha em cena E no palco Quando abria qualquer espetáculo Era pra esconder um pouco Da sua timidez Da timidez E aí ele explodia Daquela maneira Exatamente Na verdade tu acaba usando Algumas ferramentas Psíquicas Internas Aquela coisa muito íntima Pra lidar com aquela situação Não foi sempre assim Hoje graças a Deus Depois de muitos anos Tu vai te acostumando também Com esse desafio Mas no começo Eu ficava muito nervoso Agora a gente percebe Que você se vincula Aos artistas que tem um pop clássico Como é que seria essa definição? Porque tem o pop pop também O seu repertório é muito variado É muito variado Porque Como é difícil classificar Porque também a gente entra um pouco Um pouco não A gente entra muito No campo do gosto E dos rótulos também Dos rótulos Então é até meio perigoso A gente dizer o que é ruim O que é bom Porque o que é bom pra mim E toda pessoa pode ser terrível Mas eu tenho uns referenciais Que carregam algumas características Por exemplo Eu digo Tu faz pop romântico Faz música romântica E tal Tem artistas que fazem música romântica Que são muito Que é chamado brega Sem querer ofender o estilo E tem outros artistas Tipo o Djavan Que é uma grande referência minha Que já tem um linguajar mais poético Mais requintado Tem muito toque de jazz no arranjo Tem uma coisa que é um pouco Que é diferente mesmo Que existe essa influência do jazz Da bossa nova Que é um outro estilo de música Rafa, o Porto Alegrense E o turista O visitante do centro histórico Lhe encontra com muita frequência Já há algum tempo No chalé da Praça 15 O chalé é o seu chão E o seu teto também? É Eu gosto muito de lá Gosto muito de lá Adoro Inclusive todo sábado eu faço uma live Eu chamo a live da semana Pelo Facebook E transmito ali do chalé ao meio dia E Pô, eu toco há muitos anos lá Eu acabei criando um vínculo com o lugar E com aquela situação ali Que eu acho maravilhosa E eu como porto-alegrense Como a maioria dos porto-alegrenses Que não frequentam o centro Porque muitos porto-alegrenses Não frequentam o centro Me surpreendo muitas vezes Tipo, que nem o feriado que teve agora É dia 2, né? Da quantidade de turista No chalé da Praça 15 Num sábado, à tarde Quem é que vai sábado de tarde? Para o centro da cidade Várias pessoas vão Os turistas Pessoas que vêm no interior Pessoas que vêm de outros países Que vão conhecer o chalé Porque lá é um ponto turístico Muito importante na cidade E isso eu acho maravilhoso Eu aprendi a ter um carinho Com aquele lugar Até porque eu sou apaixonado Por Porto Alegre Eu adoro ser de Porto Alegre Adoro cidade Hoje muito feliz e orgulhoso Com a nossa nova orla Sim E eu vejo que a cidade Vem crescendo Nesse ponto do turismo E todo mundo ganha Com isso Bom, você fala em feliz e orgulhoso E feliz e orgulhoso Ficaram os porto-alegrenses E seus fãs e admiradores Que lhe aplaudem Quando lhe assistiram Há praticamente um ano O Araújo Viana Abrindo o show dos australianos Do Air Supply Como é que foi aquilo? Até agora eu não consegui ainda Assimilar aquele momento Porque Isso é muito interessante Tu passa uma vida inteira Sonhando Com aqueles referenciais Que eu falei Do filme Do estrelato E sonhando colorido mesmo É, e daqui um pouco Tu tá no Araújo Viana Com uma pessoa Te levando pelo braço Com uma lanterninha Iluminando o chão Te levando até o palco Pra te fazer um show Ali pra Quando eu comecei a tocar Que era a abertura do show Tinha Mil e oitocentas pessoas Paradas pra te assistir Não me assistir Mas paradas Para assistir E eu ali Como o artista Abrindo o show Tava com aquele Com aquela situação Ali na minha mão A minha disposição E foi muito rápido Que pena Foi muito rápido Ah, mas foi bonito Foi bonito Foi demais Ficou um bom registro Eu queria lhe agradecer Muito pela presença Eu que agradeço Muito feliz Continuar lhe desejando Cada vez mais sucesso Muita produção Agenda lotada Você me dizia que toca A partir de quarta É, quarta, quinta, sexta e sábado Sendo que sábado Eu toco em dois lugares Convido todos a entrar no meu site RafaelBrasil.com.br Porque lá tem a agenda Fica mais fácil de Não adianta eu falar Se eu falar que Ninguém vai conseguir Gravar Mas ali no site Inclusive dá pra assistir O DVD no site E assistir os programas Também do Estúdio do Rafa Nos encontramos Pela noite de Porto Alegre Sem dúvida Ou aos finais de tarde Nos happy hours Enfim E a gente vai Para o intervalo Já lhe abraçando Lhe agradecendo Pela presença aqui Com querer bem Pode ser, né? Bah Aquele momento Do Araújo Viana Lá do Air Supply Que legal Que legal Não sei o que é que você fez Pra eu te querer Tão bem Só sei Que não posso ficar sem teu amor Jamais Canto canto canções de amor Penso em momentos Que não esquecerei jamais Tudo não importa o que for Quando estou com você Meu bem Pode crer Pode crer Tem amor Não sei o que é que você fez Pra eu te querer Pra eu te querer Tão bem Só sei Que não posso ficar sem teu amor Jamais Canto canções de amor Penso em momentos que não esquecerei jamais Tudo não importa o que for Tudo não importa o que for Quando estou com você Meu bem Pode crer Sobre as ondas do mar Com você não paro de sonhar E por qual te encontrar Entre os braços dessa paixão Canto canções de amor Penso em momentos que não esquecerei jamais É E o Outras Palavras Volta para o terceiro e último bloco Falando de cultura De música De talentos Da noite porto-alegrense Da cultura gaúcha E o nosso convidado desta noite Deste último bloco do Outras Palavras Nasceu ali Nasceu e viveu ali no bairro Onde também nasceu a genial Elis Regina No IAPI Ele é cantor, compositor, multi-instrumentista, arranjador E iniciou a sua carreira ainda menino Antônio Ricardo E aí, Antônio Ricardo É um grande Antes de mais nada É um grande prazer Estar aqui conversando contigo Muito obrigado pelo convite Sinto-lhe sonjado Estar aqui Para a gente falar sobre Nós é que agradecemos Nós é que agradecemos Sobre essa coisa tão maravilhosa Que é a música É que o seu ofício Já há tanto tempo Você completando 50 anos de carreira Antônio Ricardo Eu costumo brincar Às vezes no show Que é uma conta que não dá certo Eu tenho 50 anos de carreira E tenho só Aquela história Como eu comecei a tocar Menino 50 anos de carreira E tenho só 38 Não tem como Sempre com a voz e o violão Essa voz Que a gente vai ouvir Daqui a pouco E esse violão Traduzem efetivamente A sua alma Antônio Ricardo Eu acredito que sim Jorge Porque A música Para mim Ela é soberana Logicamente A gente é um Eu tenho o privilégio Agradeço todos os dias De ter o privilégio De ser um De ser Um desses veículos Para que ela chegue Eu até essa semana Estava vendo Uma reportagem E um colega nosso Disse que Presenciou uma frase De um maestro Eu achei sensacional Ele Perguntaram para o maestro Então o seu objetivo É a música Eu disse Não Meu objetivo É o coração Das pessoas Bonito A sua voz É o seu segundo instrumento Você já passou Pelo Colégio São João Quando criança Quando adolescente Pelos canarinhos Do Anchieta também? Os canarinhos Do Colégio São João Do São João Não do Anchieta É A história dos canarinhos É interessante Eu comecei Me apresentei Na televisão Pela primeira vez Com cinco anos Toquei um cavaquinho Que eu descobri Na minha casa Meu avô era Meu avô não era profissional Mas tocava violão Cantava E como ele fazia isso O violão O cavaquinho estava afinado Eu peguei o cavaquinho Era a época de Natal Peguei e toquei Com quatro anos De cinco para seis anos Eu me apresentava Num programa Que tu te recorda Tu deve te recordar Que tinha na TV Piratini Antônio Gabriel? Antônio Gabriel Nossa O Antônio Gabriel Acredita que eu visitei O Antônio Gabriel também Era domingo de manhã Domingo de manhã Antônio Gabriel E neste programa Eventualmente Apresentava-se também O coral Dos canarinhos Os canarinhos Do Colégio São João Sim E o maestro Me vendo tocar e cantar Que na época Eu tocava e cantava Ele me convidou E aí foi talvez Não digo que tenha sido maior Mas o mais significativo Cachê da minha carreira profissional Que eu ganhei uma bolsa de estudos Que lindo Integral Por tempo indeterminado Para ser solista dos canarinhos Do Colégio São João Agora como é que aconteceu De você Dessa transição De você ter saído De uma convivência Coletiva De grupo Aí para um trabalho solo Na verdade Paralelamente a esse A esse trabalho Com o coral Eu trabalhava Bastante Numa carreira solo Eu fui no Alô Brasil Aquele abraço Na Rede Globo Foi no Silvio Santos Tudo isso Solo Trabalho solo Trabalhei bastante Assim Uma carreira Solo Sem o coral Então isso fazia parte Paralelamente A produção A produção tem registros Históricos Assim Fantásticos Tem uma foto Bom Aí Olha ali Sentadinho ali Aquilo o que é? É o violão? Não Ali é um cavaquinho É um cavaquinho É que o cavaquinho fica grande Este é o programa da Dersi Dersi de verdade Dersi de verdade De verdade Quem está ao lado da Dersi ali? É o Germano Matias Germano Matias E a Dersi já falava palavrão Nessa época ou não? Já falava palavrão E surpreendentemente Ela se cansava bastante Ela se cansava Sentava Tinha que se acomodar E tal Mas o palavrão Já fazia parte Dersi era fantástico Era maravilhoso E essa aí Rapaz Essa aí É um registro Dos ex-alunos Do São João Então? Isso Então Por isso que eu disse Esse trabalho Solo Sempre me acompanhou Até mesmo Dentro do Colégio São João Isso é uma apresentação É uma apresentação No dia das mães Então foi uma homenagem Do colégio E aí eu me apresentei Ali é o parapeito Ali do Até hoje tem Eu de vez em quando Jogo futebol lá no colégio Lá e até hoje Tem o mesmo Se violou na perspectiva Deste ângulo Desta foto Aí seguramente Era do seu tamanho Ou quase Ou quase Exatamente Bom, e aí já Antônio Ricardo Na FIFA FanFest Isso foi durante a Copa do Mundo Esse foi durante a Copa do Mundo É Foi durante a Copa do Mundo Aí sim Um trabalho com a banda completa Que eu tenho Tem formações Porque como eu sou instrumentista Também Não é só Não é só Me acompanhar O instrumento faz parte Como instrumentista Então Quando tem o trabalho Solo, voz e violão Eu me limito a fazer O que eu fizer instrumental Eu me limito a fazer Com o violão Quando eu trabalho Com a Com a banda Dependendo da proporção Do espetáculo Certo Me possibilita fazer Além Logicamente Da parte vocal Me possibilita fazer Violão Bandolim Cavaquinho Sim, porque a sua intimidade Com corda Singulariza muito A sua carreira É o violão É o bandolim É o cavaquinho O baixo O baixo também Violino Eu cheguei a tocar violino O que as cordas vibram Somente para você Eu cheguei a tocar violino Também Hein, Antônio e Ricardo O que as cordas vibram Somente para você Para mim Que sensações Você tem Independente Da característica De cada um desses instrumentos Eu acho assim Independente da característica Que falasse uma coisa Muito interessante Porque cada instrumento Ele tem a sua Ele tem a sua história Ele tem o seu sotaque Independente de Independente de a gente Colocar É como a voz Ela é uma digital Independente de a gente Colocar a nossa alma O instrumento tem Tem uma característica Mas eu parto do princípio Assim Jorge Eu preciso Eu me dou esse luxo Se é que Se é que pode se colocar assim Eu preciso Me emocionar Sempre Antes Porque aí Eu acho que Eu consigo Eu acho que Eu tenho mais Capacidade De chegar Ao Que nem diz o maestro Ao coração das pessoas É, mas a gente Só desta forma Só desta forma Então O instrumento Eu não Como é que eu vou te dizer Eu não consigo Fazer As coisas Mais ou menos Então O violão É de verdade Para mim Então tem que ser Mas a gente percebe Eu tenho certeza Que o público Capta isso Eu consigo captar Você administra A emoção E A responsabilidade Artística De uma maneira Absolutamente Maravilhosa Se você tem Um domínio Absoluto De interpretações De boleros De música nativista De internacional De pop Enfim Esta diversidade De gêneros É que rege O concerto Do Antônio Ricardo Que você é um artista Múltiplo Quer dizer São vários instrumentos São vários estilos E aí vários públicos Também Também É, também Graças a Deus A gente É É bem recebido A gente é bem recebido Por onde Por onde passa E essa Como eu te disse antes Essa diversidade De gêneros Faz parte Assim Porque é uma coisa Que aconteceu Muito naturalmente Na minha vida Eu tenho Como tu sabe A minha discografia Eu tenho um LP CD de chorinhos Eu tenho CD de boleros Tenho CD de música popular CD de música nativista O meu ingresso Na música nativista Foi Totalmente casual Totalmente casual Foi um convite Assim Porque eu Estava assistindo O ensaio E falei Sobre Ah, podia fazer isso Aqui Acho que ficava bacana Podia fazer Comecei a me Digamos assim A me meter Literalmente No arranjo E acabaram me convidando Para ir ao festival Então aí A música nativista Ingressou na minha vida De uma forma Que tem poeta Tem uns poetas maravilhosos Eu tenho os parceiros Maravilhosos Um dos meus parceiros É um dos grandes poetas Do estado aqui Que é o Do estado e do Brasil Que é o Vanidade Sei Assim Meu parceiro De composições E tal Então As coisas aconteceram Muito naturalmente Mas antes de mais nada Como eu te falei Tem que me emocionar Seja ele o gênero que for Nós queremos agradecer muito Infelizmente o nosso tempo Está esgotado Gostaríamos de estar Muito mais tempo Aqui com você Mas vai voltar aqui Em outra oportunidade Com certeza E vamos encerrar Com o bem e o mal Do Caíme Que você interpreta Com emoção E temos certeza Que vai emocionar Os telespectadores Obrigado Antônio Ricardo Muito obrigado Pelo convite É só Como se diz Como diz É só chamar Que a gente está aqui Eu te agradeço Te agradeço muito E quem quiser saber Também da minha caminhada Tem no site Ali a agenda É www.antônio-ricardo Só que tem Tem um detalhe É y E y Perfeito .com.br E a gente está aí Sempre junto Boa noite Obrigado a você Muito obrigado Aplausos sempre Muito sucesso O bem e o mal Eu guardo em mim Dois corações Um que é do mar Um das paixões Encanto doce Um cheiro de temporal Eu guardo em mim Um Deus Um louco Um santo Meio mal Eu guardo em mim Tantas canções De tanto mar Tantas manhã Encanto doce O cheiro de O cheiro de